E por cinco votos a dois, o Tribunal Superior Eleitoral caçou hoje os mandatos do prefeito e do vice de Brusque em Santa Catarina. Arivec e Gilmar Noenner foram condenados por abuso de poder econômico nas eleições de 2020 e estão inelegíveis por oito anos. O empresário bolsonarista Luciano Hang também não pode ser eleito pelo mesmo período. No caso de Hang, ele usou a empresa Havan através de sua estrutura, seus bens, funcionários e fornecedores, em benefício da candidatura do prefeito e do vice. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, argumentou ainda que houve por parte de Luciano Hang uma tentativa de fazer confusão entre pessoa física e pessoa jurídica, colocando a força da empresa na cidade de Brusque contra outra candidatura, inclusive com desinformação, com fake news e com várias notícias falsas pedindo voto.